Olá, olá, buenos dias, enfim, chegamos, gente, estamos aqui em San Pedro do Atacama, no Atacama, no Chile. Ontem a nossa viagem deu uns probleminhas, né, Débora? Imagina, 10 horas, que são 10 horas de vida, né? É, tipo assim, era pra gente estar aqui desde ontem, entendeu, aproveitando esse lugar maravilhoso, mas houve alguns probleminhas, então, assim, a gente ficou 10 horas no aeroporto, mas agora o meu amor passou, estamos super felizes e vamos começar nosso dia de aventuras. Oito de la manhã. Nossa, eu, gente, não tenho noção, ainda bem que a Débora é, tipo, fluente no espanhol, porque eu só tô falando italiano aqui, tá bizarro. A Luísa falou ontem, per favore. Per favore, ainda brigando com as mulheres da LAN, galera, e, tipo, italiano, achando que eu tava arrasando e ninguém tava me entendendo nada. Mas vamos tomar café da manhã agora e vou mostrar todo o meu dia pra vocês. Pra você. Pra você. Pra você. Chegamos aqui no Valle de la Muerte. Mas para casar uma morte aqui é fácil, mas é muito lindo né Debra, nosso primeiro contato com o deserto e é muito muito lindo, vamos mostrar mais, a gente está sentindo em Diana Jones, vocês não sabem, eu estou viajando com uma amiga muito traíra, eu tentei empurrar a Luiza do penhasco, que eu acordei de mau humor hoje. Vai Lu, mas toma cuidado, vai. Vou pular agora, tá? Pula. Fala já. 3, 2, 1... Tô filmando. Agora a gente está no Valle de la Luna, Debra com seu chapéu, ela é muito chique gente, ela fala de mim, mas ela está com o chapéu Panamá, entendeu? E a gente vai agora subir uma duna. Adoro esse tipo de viagem, que tem que assim, caminhar, sabe, fazer algum tipo de exercício, tipo aventura mesmo, tipo agora eu estou atolando aqui. Gente, não tem noção, a vista que é maravilhosa. Já vou mostrar para vocês, está muito lindo. Olha isso, que maravilhoso. Esse é o Valle de la Luna. Tipo, é diferente de tudo que eu já vi, assim. Achei muito, muito, muito lindo. E olha a Debra já se aventureta. Gente, olha essa duna aqui, que máximo. Fala que é vontade agora, não era pegar um papelão. Só que eu acho que não ia dar certo. E ó, descer. Muito delícia. Olha esse branco, essa água. O nosso quarto é muito, muito incrível. Depois eu vou mostrar ele, mas é porque agora está meio desorganizado. E tem essa varandinha. Olha aqui a Débora tomando seu banho de sol. E aqui, olha a vista que linda. Os vulcões. Tem essas cadeirinhas aqui para a gente, ó. Para a gente apreciar a vista. Entendeu? E o quarto, tá? Vou mostrar um pouco, tá? Mas depois eu mostro melhor. Ó. É estilo rústico, assim. Só que super lindo, adorei a decoração. Aqui é o hall do hotel. Tá vendo que tem um clima rústico, assim. Isso aqui é lindo. Aqui é o mapa, né, da região aqui. Daí mostra também os passeios. Aqui é uma mesinha. Tem jogos ali. E aqui, gente, não tem TV nos quartos. É assim, para as pessoas conversarem mesmo. Deixarem a vista, ficarem em migas. Aqui tem um bar. A noite eu sou a Débora participada, tá? E aqui é o almoço. A entrada são legumes com um molhinho. Tá bom, Débora? Nossa, uma delícia. De prato principal pediu peixe, uma tilápia. E a Débora põe uma coisa mais americana. De pork ribs. E mais bingos. Imagina as bêbadas no salário. É open bar, vou fazer o tiro. Estão aqui no salário da Atacama. Eu estou aqui no salário da Atacama. E é muito, muito legal. É tudo de sal, gente. Então, assim, fica branco, sabe? Fica um céu azul. Nossa, é muito lindo. E agora a gente vai ver os flamingos também. Tô amando, amando, amando. E parece uma coisa meio assim, sei lá, que está num outro planeta, sabe? Tipo, sei lá, tô na lua. Débora, fotógrafa. Olha, conseguimos chegar perto de um flamingo. Olha que lindo. Tem outros ali, ó. Como é que faz o zoom aqui? Não tem zoom, amiga. Olha que lindo que vai ser esse pôr do sol, gente. Sim. Vamos ver o pôr do sol aqui. Simplesmente perdemos nosso grupo aqui. Porque a gente é as loucas das fotos, entendeu? Né, Débora? A gente não vai perder, né? Tirar foto top nesse visual aqui. Então, a gente para mesmo. A gente tira mesmo. 400 mil fotos. E depois a gente corre atrás da galera. Gente, olha isso. Tipo assim, se a gente já estava morrendo com essa vista do pôr do sol, a gente olha para o outro lado e tem essa vista maravilhosa. Olha isso. A lagoa virou cor rosa. Olha aqui, gente. Sério. Lagoa rosa. E olha a lua. Tchau. 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 Tchau.